O governo federal detalhou, na verdade, um bloqueio adicional, não faz parte do pacote de gastos, mas também é um bloqueio de 5,5 bilhões de reais no orçamento deste ano. A gente vai ver agora quais foram as pastas mais afetadas. Em primeiro lugar, olha só, aparece a educação, o Ministério da Educação, com bloqueio de 1,6 bilhão de reais. No segundo momento, vem o Ministério das Cidades, com bloqueio de 1,1 bilhão. Na sequência, Ministério de Transportes, com 956 milhões. E depois, Ministério de Integração e Desenvolvimento Regional, com 367 milhões de reais. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, aquele que controla, inclusive, o Bolsa Família, teve um bloqueio de 271 milhões. Tem mais, Portos e Aeroportos, 214 milhões. E o Ministério da Agricultura e Pecuária, 213 milhões. Da Defesa, 186 milhões. E na Previdência Social, 120 milhões. E por fim, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, com bloqueio de 117 milhões. Outros ministérios, como Comunicações, Turismo e até mesmo o Ministério da Fazenda, também tiveram ajustes. O menor bloqueio de todo o montante foi para o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, com pouco mais de 70 mil reais.